João Dois Pontos O meu convidado é membro da União dos Escritores Angolanos e professor universitário em Lisboa. Uma conversa one-on-one sobre a história de Angola no início do século XXI e uma pincelada crítica de Luís Bernardino à volta do livro A Criança Branca de Fanon. A obra de investigação e história de Angola, da pré-história ao início do século XXI, vai na terceira edição e tem o prefácio de Ilicam Bocoló e o posfácio de Adriano Michinche. A obra mereceu uma crítica fundamentada da professora Maria da Conceição Neto. Professora Alberto Oliveira Pinto, bom dia e obrigado pela oferta do livro. É que ele não está disponível nas livrarias tradicionais aqui em Lisboa. Mas comecemos pelas fontes de uma obra que começa a ser retratada no longínquo século XIII. Não é fácil encontrar um acervo capaz de suportar tanto tempo assim. As fontes orais é que é mais complexo. Eu tive que estudar, embora eu não me considere de modo algum antropólogo, mas tive que estudar alguma antropologia, por exemplo. E as fontes orais que utilizei, eu não fui, reconheço, recolhê-las ao campo, em trabalho de campo. Eu fui ler trabalhos de campo de outros investigadores. Mas dizia eu, portanto, que temos que contar com as fontes escritas, com as fontes orais. E há outro tipo de fontes também. As fontes testemuniais também são orais. Por exemplo, para uma história recente, também eu penso que é importante ouvir os mais velhos, os cotas, como se diz em Angola. E ainda há as fontes, eu diria, que são os marcos da memória, ou os lugares de memória. Por exemplo, os monumentos. Os monumentos são formas de marcar a memória. E nós, em Angola, temos vários monumentos, mesmo aqueles que estão destruídos. Temos monumentos recentes, temos monumentos, portanto, elaborados pelo Estado angolano, temos monumentos do tempo colonial e temos ainda monumentos naturais. Eu dou sempre o exemplo da Mulemba-Xangola, que está perto de Luanda, que é um monumento, como queiramos. Embora seja discutível se foi, efetivamente, um Angola que a plantou, não é? Mulemba-Xangola significa, Mulemba que o rei, que o Negola, deixou ou plantou. Ora, as fontes escritas dizem que a dinastia dos Negola data de há 500 anos, portanto, data dos anos 1400, 1500. Já a botânica diz que a Mulemba tem mil anos, portanto, são coisas que nós temos sempre que ter em conta. Portanto, é sempre difícil, mas ao mesmo tempo fascinante, não é? A atividade do trabalho de um estudiador que, por definição, a meu ver, é a organização da memória e das fontes. Eu não quero ser repetitivo em relação ao que me disse há pouco tempo, mas para um livro como este, as fontes são geralmente múltiplas. Em Angola, nós não temos, digamos, um acervo que permite, muitas vezes, ter acesso à informação para se escrever um livro desta dimensão. As fontes foram encontradas mais lá, em Angola, ou mais em Portugal? Eu tenho que ser sincero que, no meu caso concreto, a maior parte das fontes encontrei-as em Portugal. Porque eu recorri, quer a arquivos, isto já tinha feito nos meus trabalhos anteriores, este livro, nos meus trabalhos académicos anteriores, eu encontrei-se sobretudo nos arquivos aqui de Lisboa, não é? Nomeadamente, além da Torre do Tombo, também, isto já tem mais que ver com a minha especialização ao nível de doutoramento, que foi o discurso colonial, que eu penso que é importante estudar. Aí, eu consultei muito na Sociedade de Geografia, também na Biblioteca Nacional de Lisboa. Em Angola, passei pelo Arquivo Histórico, mas não do Luanda, mas confesso que, realmente, no meu caso pessoal, a maioria das fontes eu encontrei cá. Até porque as fontes, muitas vezes, não é só os arquivos. Eu sou de uma escola de historiografia, aliás, tem a ver com o meu outro livro, que eu publiquei em 2017, Os Imaginários da História Cultural da Angola. Eu também tive a preocupação de mencionar a história cultural. E a história cultural não é, necessariamente, a história literária ou a história do conhecimento. A história cultural, na aceção francesa do historiador Pierre Noirat, a história cultural é aquilo que antigamente chamava a história das mentalidades das pessoas. E, portanto, as fontes não têm que ser só... Também são, mas não são só as fontes de arquivo. Também são as fontes especulativas. Um romance, ou um quadro, ou uma canção, um imbo, como a gente diz em Quimbundo, não é? Pode ser uma fonte. E não necessita, para o historiador, para efeitos de fonte, uma obra de arte, qualquer destas que eu mencionei, não precisa, necessariamente, ter qualidade. Às vezes, um quadro naif pode ser uma excelente fonte da história. Só para dar exemplo. Há historiadores que colocam, muitas vezes, em causa a fonte, uma das principais fontes de informação, que é a Torre do Tombo, por esta defender necessariamente as posições apenas de Portugal e não, por exemplo, de Angola. Concorda, de facto, consultar a Torre do Tombo, sem buscar uma outra fonte que possa confirmar a informação que contém os arquivos do Tombo? Seria mais avisado para vocês, enquanto historiadores? Eu penso que as fontes têm que sempre ser confrontadas. Portanto, não basta, independentemente de ser uma perspectiva portuguesa ou angolana, não basta consultar-se só na Torre do Tombo. Acho que há que confrontar a documentação da Torre do Tombo com outra documentação. Cabe-nos agora interrogar, no caso de Angola, onde eu vou de vez em quando, mas não vivo em Angola, portanto, eu não sei, neste momento em que já não entro no arquivo histórico há algum tempo, eu não sei, neste momento, como é que está a organizar o arquivo histórico em Luanda, por exemplo, ou noutras cidades. Mas, independentemente dessa questão, eu penso que um historiador, quando vai estudar um documento, seja na Torre do Tombo, no arquivo histórico de Luanda, ou onde quer que seja, em um documento oral, escrito, ou outro qualquer, há uma componente do historiador em que o historiador tem que dar vida à fonte. A fonte não pode ficar muda. Nós não podemos reproduzir ipsis verbis, o que lá está. Nós temos que perceber o que está por trás de quem deixou a fonte, do autor da fonte. Há bocado estávamos a conversar de uma carta, que para mim foi muito importante, esse documento, entre outros, mas já, aliás, já era importante a gente escrever este livro, que é a carta do padre Garcia Simões, um jesuíta que acompanha Paulo Dias de Noveis, em 1575, na ilha de Luanda, e em que escreve para o Bispo de Santo Mé, dizendo que na ilha de Luanda estavam instalados 40 portugueses à revelia do rei de Portugal. Eu não posso limitar-me, ao ler esta carta, apenas a citar o que ali está. Eu tenho que dar a minha interpretação. Tenho que levantar, como alguém diz, como diz o meu amigo, o professor Jean-Michel Mabé, que está ali, tenho que pôr a fonte a falar. A fonte não pode ficar muda. Alberto, há aqui uma questão que você coloca no livro, que tem a ver com o nacionalismo angolano, em contraste com a maquilhagem luso-tropicalista do colonialismo português, que é um assunto bastante discutido, é polémico em Angola. Mas antes de irmos para o âmago desta questão, eu reparo que, e eu só tive a oportunidade de ler o livro na Diagonal, porque até recebia as 72 horas, recebia as 72 horas, a semelhança da colonização, se podemos chamar assim, inglesa, dos Estados Unidos da América, onde colonos pretenderam, digamos, separar-se da croa, Angola também aconteceu. Porquê é que em Angola isto não deu certo? Aqueles portugueses lá estavam e queriam, de facto, uma separação com a croa e criarem em Angola, digamos, uma identidade, um país separado de Portugal? Bom, essa sua questão dá para uma longa conversa. Eu vou tentar, talvez eu vá da frente para trás, ou começo pelos esbois e depois vá para o carro. Primeiro, levanta-se essa questão do período, dos anos da década de 1950 e das tais maquilhagens do lusotropicalismo. Efetivamente, o discurso colonial na época, depois de 1946, portanto, depois do fim da Segunda Grande Guerra Mundial, e quando Portugal começa a ser acusado pela ONU de desrespeitar o princípio da autodeterminação, quem governa Portugal na época vai argumentar que Portugal não tem territórios sob administração, mas tem sim províncias ultramarinas. E é recuperado esta expressão província ultramarina, que vinha exatamente 100 anos antes. Vinha da Carta Constitucional. Por sua vez, se nós olharmos para o discurso colonial português anterior a 1950, nomeadamente o da Primeira República, porque o salazarismo e o fascismo são sempre o bote expiatório de tudo, mas o discurso colonial da Primeira República e do início do salazarismo é um discurso manifestamente segregacionista, manifestamente de separação de raças, não obstante houvesse mestiços. A partir dos anos 50 vai-se buscar quem governa Portugal, não só Salazar, como o seu ministro das colónias, Sarmento Rodrigues, vão buscar ao Brasil o sociólogo Gilberto Freire, para que ele, enfim, pagando-lhe mesmo, para que ele faça viagens às colónias portuguesas, entre as quais Angola, e para que ele demonstre que, no caso das colónias africanas portuguesas, entre elas Angola, se realiza algo de idêntico que ele entende que se passa no Brasil, que é uma integração entre europeus e africanos, e que há uma mestiçagem, um fenómeno de mestiçagem que justifica essa integração. Essa é uma questão, e eu já agora acrescento ainda um aspecto, na década de 50, ao mesmo tempo, Portugal faz uma grande propaganda colonial, no caso de Angola, um facto que se fala muito pouco, é das duas viagens que foram feitas pelo então Presidente da República, Craveiro Lopes, numa das quais foi inaugurado o atual aeroporto de Luanda, que se chamou o aeroporto Craveiro Lopes, até em 1974 se passar a chamar o aeroporto 4 de Fevereiro. Ora, essas viagens foram viagens de uma propaganda colonial extremamente agressiva, ele andou pelas províncias todas de Angola, inclusive no Sul, chegou a organizar manifestações de conhamas, de apoio ao regime colonial. Eu achei muito interessante, porque pela mesma época também aparecem os movimentos independentistas. Em 1948 aparece o movimento, em Luanda, da mensagem protagonizada pelo jovem Viriata Cruz, vamos descobrir Angola. Assim como, na mesma época, em Lisboa, na Casa dos Estudantes do Império, também aparece a mensagem falando numa nova perspectiva sobre Angola e numa ideia de independência do homem angolano. E é curioso como é que os discursos são perfeitamente contemporâneos, mas normalmente aparecem abordados como se fossem compartimentos estanques. E, no entanto, do meu ponto de vista, eles relacionam-se. Eu acho que há uma relação direta. Isto é um risco dizer isto, mas a Teresma diz eu. Em 1948, por exemplo, a mesma época em que Viriata Cruz diz vamos descobrir Angola, Nesse mesmíssimo ano, em Portugal, há uma enorme, eu diria, uma grande publicação de muitos livros de propaganda colonial, porque era o ano em que se comemorava os 300 anos da chamada restauração de Angola, em que se comemorava a expulsão dos holandeses por Salvador Correia de Sá. E é um ano de, como se diria na linguagem de hoje em dia, muito agressivo do ponto de vista da publicação de literatura colonial, por exemplo. Eu acho que esses aspectos merecem ser relacionados. Mas, entretanto, o João tinha falado de um outro ponto que me passou. Tinha a ver com o facto de, por exemplo, os Estados Unidos da América, que se desfizeram da Inglaterra. Eu não queria ir tão longe assim, mas o caso do Brasil, o Brasil foi uma colónia portuguesa, o que é que terá acontecido de diferente em relação à Angola, que não tivesse seguido o mesmo caminho? Pronto. Agora sim, vamos ter que, a meu ver, que recuar um pouco no tempo, não é? O que, no caso do Brasil, antes da independência brasileira, nós assistimos a um fenómeno de nativismo antes de assistirmos a um fenómeno de nacionalismo. O nativismo brasileiro desenvolve-se ao longo, sobretudo do século XVIII, a independência vem no século XIX, o nativismo, o que é que é o nativismo em primeiro lugar? O nativismo numa colónia é ter a convicção de que não se é colono ou colonizador. Até se pode ser, portanto, no caso do Brasil, até podiam ser indivíduos nascidos em Portugal, mas eles já não se consideravam portugueses. Eles consideravam-se filhos da terra, ou filhos do país, que no século XIX, o país significava território, filhos do território. Não têm ainda... Vão criando esse projeto, progressivamente um projeto nacionalista, mas a convicção que têm é de que não são portugueses. Ora, esse fenómeno também chega a Angola. Chega um bocadinho mais... Digamos que no século... Precisamente no ano de... Ou nos anos subsequentes, a 1789, que é o ano da Inconfidência Mineira, alguns condenados da Inconfidência Mineira vão para a Angola e são distribuídos como condenados por várias províncias de Angola. Quer através deles, mas quer também, ao longo do século XIX também, através de famílias que andam entre o Brasil e a Angola, muitas delas até ligadas ao principal fator económico ainda da época, que é o tráfico de escravos, famílias da burguesia angolana, algumas até com nomes brasileiros, nomes de índios, por exemplo, a família Buriti, Buriti é uma planta do Brasil. Quem adotou esse nome tinha admiração pelos nativistas brasileiros, o que não quer dizer que não se considerasse angolano. E se nós olharmos para a imprensa do século XIX, pelo menos a partir da segunda metade do século, nós verificamos que é uma imprensa, sobretudo, aquela dos letrados de Luanda, é sobretudo uma imprensa nativista, é sobretudo uma imprensa de afirmação, de dizer, nós não somos portugueses. O que não quer dizer que entre esses autores dessa imprensa, e repito, refiro-me sobretudo à segunda metade do século XIX, há alguns que, inteligentemente, já defendem um projeto de independência de Angola. Pelo menos há um, que é o José de Fontes Pereira. Portanto, essa convicção de independência, a meu ver, não é exclusiva do continente americano, também passa para o continente africano e passa para o caso angolano. No caso angolano, obviamente, como em qualquer lado, eu, ele, essa convicção, começa a surgir nos meios urbanos, nomeadamente em Luanda e Benguela. No século XX, começa a ser, como não poderia deixar de ser, repelido, combatido pelo poder colonial. Aqui uma questão, e ainda com base neste princípio do luso-tropicalismo, as visitas de Craveiro Lopes, nesta altura, em Angola, exaltam exatamente isto. Eu não sei se percebi o que queria dizer no livro em relação a esta questão, mas fico com a sensação de que, quando se fala de luso-tropicalismo na altura das visitas de Craveiro Lopes a Angola, há uma tendência de se fazer uma transposição, digamos, da cultura portuguesa para Angola e daí justificar, digamos, a colonização. É isso que eu percebo? No que diz respeito à tentativa de transposição da cultura portuguesa para Angola, é anterior. Se nós olharmos para... Desculpe, Roberto, isto acontece justamente numa altura em que se dá, digamos, a abolição do ato colonial, a 11 de junho de 1951, portanto, e o novo preceituado da Constituição, e eu estou aqui a ler o que você escreveu, da Constituição portuguesa, não apresentava qualquer inovação em matéria de política colonial, para além de alterações terminológicas e de uma tímida abertura aos investimentos estrangeiros em Angola. De facto, a efetividade desta alteração só acontece 10 anos depois. Estamos a falar que é 1961, por aí? E tem uma razão. Em 1951, há essa cosmética, digamos assim, ou seja, o ato colonial chamava colónias e foi-se recuperar o termo províncias ultramarinas. O ato colonial previa... O ato colonial era um texto de 1930 que estava incorporado na Constituição portuguesa e era um texto bastante, se lermos com atenção, um texto bastante segregacionista, quase de apartheid, até. Claro que nem sempre era cumprido como tal. Portanto, e mais, o ato colonial era refratário, como há pouco citou, aos investimentos estrangeiros. E realmente, estrangeiros no sentido de ocidentais não portugueses, nomeadamente norte-americanos, embora desde 1917 os belgas sempre tiveram, sempre exploraram os diamantes. Mas a partir dos anos de 1950 até começa realmente a haver um investimento no petróleo, etc. portanto, Portugal efetivamente não tinha, como diziam e bem alguns políticos da época, não tinha poder económico para colonizar. Também não tinha, segundo alguns políticos da época, lembro das palavras do Franco Nogueira, também não tinha poder para descolonizar. E esse era um argumento para prolongarem durante tanto tempo, para dez anos depois, em 1961, Portugal, Portugal, no fundo, iniciar uma guerra colonial que se vai arrastar por 13 anos quando se dá o golpe do 4 de Fevereiro, mas também outros golpes, isto no caso angolano. Temos o 4 de Fevereiro, o 15 de Março, mas nos outros casos da Guiné, Moçambique, temos o início de outras guerras para a independência e Portugal vai alimentar uma guerra colonial durante 13 anos, como é sabido. No entanto, também aí, também em 1961, e a partir de 1961, há aspectos, como mencionou agora, que, eu não sei se lhe vou chamar cosmética ou não sei se lhe vou chamar um novo cenário que o poder tenta, mas o primeiro aspecto a registrar é que é abolido o indigenato. É o ministro Adriano Moreira que é considerado o ministro de esquerda de Salazar quem vai abolir o indigenato em 1962. Um ano depois, o governador Venâncio dos Landes funda em Angola e contra ventos e marés a Universidade de Angola que se passaria a chamar Universidade Agostinho Neto após a independência. Portanto, há assim umas transformações aparentes e depois há um outro aspecto que esse eu já vivi, já é um aspecto quase ego-histórico. Eu tenho um outro livro ego-histórico porque eu nasço em 1962 e tenho uma infância em Angola em que eu fui apercebendo-me das diferenças do que era Luanda na época que refletiam um crescimento ou um aparente crescimento económico. Só, é evidente que as minhas primeiras memórias remontam aos meus dois anos de idade, dois, três, portanto, 64, 65. No entanto, eu sei que segundo as estatísticas da época, entre 1961 e 1963, embora em 61 muitos colonos tenham saído de Angola com receio ou medo dos acontecimentos de 15 de Março, no entanto, nos dois anos que seguiram, a população branca-angolana triplicou. eu acho espantoso como é que passados 13 anos os chamados retornados, portanto, se entre 61 e 63 a população branca triplicou, entre os chamados retornados, se não estou em erro, só um terço é que estaria em Angola há mais de uma década. Por exemplo, acho um aspecto curioso de verificar. Pela minha parte, como criança, e já conversei sobre isto com outros angolanos da minha idade, aquilo que nós assistimos na segunda metade da década de 60 e ainda na primeira de 70 não é muito diferente do que assistimos agora nos últimos 10, 15 anos. Todos os dias cresciam o prédio, Luanda era um estaleiro, tinha obras por todo o lado, quer dizer, a cidade estava digamos que a tornar-se cosmopolita e a deitar abaixo todo um património que tinha, portanto, isso também são outros fenómenos lá voltam ao mesmo termo da época de cosmética onde o poder colonial queria dar a entender nós estamos a desenvolver Angola, portanto, isto é um argumento para que Angola não seja independente, para que Angola seja nossa, aliás, até havia o slogan Angola é nossa, não é? Para que Angola seja nossa no sentido de ser portuguesa porque só com Portugal é que Angola poderia ser um país desenvolvido. Eu olho para as obras, claro, claramente, claramente, eu olho para as obras de historiadores angolanos, como são as suas obras, há uma tendência do historiador angolano escrever em tempos ou sobre tempos muito recuados e há pouco tempo estávamos a tomar o café, perguntei-lhe se podia escrever histórias muito mais recentes. É um risco falar sobre a história recente de Angola, por exemplo, em 1992? Repara, em primeiro lugar, eu não sei se estou... Já tem mais de 25 anos. Eu não sei se estou totalmente de acordo com a sua perspectiva porque, em relação aos historiadores, eu conheço vários colegas que escrevem sobre períodos recuados, mas outros também que escrevem sobre tempos recentes. Em relação ao público em geral, normalmente o público está na expectativa de que se fale de assuntos recentes. antes de comentar onde pretende chegar, queria fazer também este ligeiro comentário. Eu, quando publiquei o livro, logo nas vésperas do dia em que ia ser publicado, havia pessoas que me perguntavam mas quando é que começa a história, essa tua história na Angola? E eu dizia que começa, entre aspas, na pré-história, porque o conceito de pré-história é discutível, se for possível já lá vamos, de qualquer forma começa nas idades líticas, nas idades da pedra, etc. E as pessoas a quem eu dizia isso perguntavam mas a Angola teve pré-histórica? A Angola teve a idade da pedra alguma vez? E muita gente achava que a Angola começava com o 11 de novembro de 1975, o que não é verdade. A Angola é uma construção que vem muito de trás. Pronto, em primeiro lugar, quanto à questão da história recente, eu, pela minha parte pessoal, a única coisa que eu penso, também conversámos sobre isso há bocado e eu digo aqui, esta minha história na Angola pode vir a ter uma baliza cronológica mais recente do que aquela em que esta terceira edição mantém ainda, para além do ano 2002. Mas eu penso, isto é uma opinião pessoal, que neste momento para um historiador é extemporâneo ainda uma análise sobre estes anos de paz. Não direi o mesmo para outros cientistas sociais, por exemplo, para sociólogos ou para economistas, para um historiador eu acho que ainda temos que esperar mais uns anos, pelo menos até que passa um quartel, que passa 25 anos sobre 2002. Agora, não quer dizer que eu tenha as minhas opiniões pessoais acerca do que se tem passado na sociedade angolana e em que medida que isso é consequência de períodos anteriores e de uma história anterior. 1991, que citou agora, já me parece ser já me parece ser um período histórico suscetível de ser abordado e já há trabalhos sobre isso. Mas aproveito ainda para dizer uma outra coisa. Esta minha história de Angola não, quer dizer, é uma história de Angola para o público em geral. Eu não sou especialista em todos os temas que aí estão. Eu sou especialista nos temas em que me doutorei e em que me mestrei. Eu considero-me um especialista do discurso colonial, por exemplo, sobre Angola. Como considero em certa medida um especialista sobre o caso cabindense que tratei na minha tese de mestrado antes até ao tratado de Simulambuco. Há outros... Depois fiz outros trabalhos, outros estudos sobre outros períodos da história de Angola. Mas eu tive que me socorrer de muitos outros historiadores que, assim, são especialistas em outras temáticas, nomeadamente na história recente. Dou-lhe um exemplo, podia dar muitos, podia multiplicar aqui por muitos, mas dou-lhe um exemplo do meu amigo Jean-Michel Mabé-Cotali, que eu acho que foi dos historiadores mais brilhantes acerca dos anos que antecederam a independência e do partido que toma o poder em Angola, que é o MPLA. Mas não só, ele transcende o MPLA. Dou o exemplo do Jean-Michel Mabé-Cotali como poderia dar o exemplo de outros historiadores da história contemporânea. E aí, já podemos analisar muito mais a fundo os anos 90, as vésperas da paz, o recrutecer da guerra, etc. Enquanto historiador, quando é que acha que se pode escrever, por exemplo, sobre o período depois de 1992 e principalmente desta transição José Eduardo Santos e João Lourenço? Não, eu não me referi ao 92, eu me referi a 2002. 2002 é o fim da guerra civil e, portanto, é o período da paz. Eu acho que eu já posso escrever trabalhos sobre isso, artigos sobre isso eu tenho escrito e tenho lido trabalhos de outros autores, por exemplo, o trabalho, não é um historiador, é o livro do professor Ricardo Soares Oliveira, Angola, Magnífico e Miserável e tem como sido subtítulo Angola depois da guerra civil, eu considero um dos trabalhos mais interessantes e que é um livro que eu até escrevi uma recensão sobre ele na revista do ICS, onde está aí essa outra que me está a mostrar, de outra pessoa, mas eu escrevi uma sobre o Ricardo Soares de Oliveira e eu até digo lá e não me arrependo que é uma, aquele livro é uma peça fundamental para o estudo deste período entre 2002 e eu diria o primeiro quartel do século XXI em Angola, grosso modo. Mas, para mim, como historiador, ainda é cedo para eu estar a incluir isso na minha história de Angola. Certamente, ou seja lá, chegue o dia que o faça, né? 42 anos depois de 1977, parece-me haver aqui uma resistência da par dos historiadores. Eu já vi, já li vários livros em relação ao 27 de maio, mas são testemunhos da primeira pessoa, mas em relação aos historiadores, além de Jean-Michel Mabé Cotalli, que termina o seu livro justamente com esta matéria e há uma entrevista que ele refere que vai escrever depois numa outra ocasião. O 27 de maio, para vocês, historiadores, continua a ser um assunto polarizante e conflituante? Para mim, vou dizer assim, isso é, para mim não é. Eu não estava, eu tinha 15 anos quando se deu o 27 de maio, eu não vivia em Angola, eu já vivia em Portugal, conhecia pessoas que andavam entre cá e lá, que me amam dando as suas opiniões. Felizmente, felizmente, porque sei que foi um episódio, um facto histórico bastante dramático para muita gente, marcou a sociedade angolana até hoje. No entanto, não só eu fui informado na época, como já vi estudos interessantes sobre, não apenas o Jean-Michel Mabé Cotalli, que citou muito bem, mas também o da falecida professora Dalila Cabrita Mateus, sobre, também sobre o do 27 de maio. E vão sendo, dia a dia, apuradas novos elementos a respeito desse facto histórico. O que é que eu fiz neste livro da história de Angola acerca do 27 de maio? Durante, em seis páginas, foi aquilo que mais ou menos, por isso, cinco páginas e meia, mais ou menos, eu tive a preocupação de indicar aqueles que me parecem os aspectos mais importantes a levantar sobre o 27 de maio. E a minha, e achei que era essa a minha função num livro como este, como a história de Angola. não se trata de um livro de aprofundamento do 27 de maio ou de outro facto histórico, seja ele qual for. Mas já havia alguns trabalhos brilhantes que não invalidam outros que venham a ser feitos sobre o 27 de maio. Alberto Oliveira Pita, este livro é muito interessante e eu continuo a lê-lo. Para se fazer um livro, para se escrever um livro de dimensão como é este, era preciso ter acesso a servos primários. Esta era uma das primeiras questões que eu gostaria de colocar nesta nossa conversa. onde é que o professor, digamos, foi investigando do ponto de vista destes acervos primários para chegar até onde chegou? Uma obra bastante extensa, bastante grossa, entre aspas. Eu, em certa medida, já respondi a essa questão há pouco. Quer dizer, eu consultei os arquivos em Portugal, alguns em Angola, mas também essa investigação não foi feita só para este livro, foi feita para outros trabalhos anteriores que eu fiz. Se eu não tivesse feito os trabalhos que fiz e que estão publicados e muitos deles desde 1996 e praticamente repare que até 2012 que é quando eu começo a escrever a história na Angola, eu publico-a depois em 2016, se eu não tivesse já há 20 anos, já há duas décadas de estudo da história da Angola, eu nunca teria escrito de modo algum este livro e como também já o disse, eu fui ler estudos também que outros autores fizeram. Insisto num aspecto, o livro, este meu livro pode servir, a meu ver, a meu ver, pode servir de livro de consulta aos académicos como eu, não é obrigatório que o seja, mas pode servir, mas é um livro que se destina acima de tudo ao público em geral, não se destina só aos académicos. Vamos agora a parte da crítica da doutora Conceição Neto e uma das questões que eu gostaria de colocar tem justamente a ver com as alterações de forma, de conteúdo, desde a primeira edição até a terceira, que é esta que nós temos aqui. A professora Maria da Conceição Neto diz que, por exemplo, e eu vou citar, o título é ambicioso e excessivo para que a obra nos apresente, como veremos, mas talvez se deva aos interesses do editor de Olhos no Mercado. O livro contém 20 capítulos, um profácio do consagrado historiador e professor de História da África e Líquia Bocoló e um posfácio do historiador e crítico de arte Adriano Michins. Pois a professora continua, além das breves notas do autor, a primeira e a segunda edições, há um índice remissivo e um mapa de reis, governadores, altos comissários e presidentes de Portugal, da colônia de Angola e de alguns antigos estados africanos. Na segunda edição não difere ou a segunda edição não difere da primeira, na estrutura nem no conteúdo, com muito poucas alterações. O maior número de páginas deve-se à inclusão de uma resenha de opiniões elogiosas sobre a primeira edição e ela diz que está na página 21 ou da 21 a 27, uma nota do autor à segunda edição, páginas 29 a 30 e o índice remissivo páginas 803 e 820. Como é que responde a esta crítica? Vamos por partes, então. Em primeiro lugar, o título não é da responsabilidade da editora, o título é meu. Eu sou o responsável pelo título. História de Angola eu achei que era o título que eu queria dar ao livro. Achei que lhe devia dar um subtítulo e foi esse que encontrei da pré-história ao início do século 21. Inicialmente queria chamar dos tempos pré-históricos como fez o meu profeceador e professor Eli Kiabo Koloto quem foi aluno e quem tenho orgulho de ter sido aluno ele na sua História de África depois dos tempos pré-históricos aos nossos tempos a única interferência da editora foi por pré-história em vez de tempos pré-históricos. Em todo o caso eu considero o conceito pré-história e já o tenho dito em várias intervenções públicas recentes um conceito discutível. É possível que numa quarta edição o subtítulo deixe de ter a palavra pré-histórica e passa a ter outro título. Agora, História de Angola a responsabilidade é minha. Não considero excessivo não é uma única História de Angola eu tenho esperança que haja outros autores a escrever uma História de Angola a própria professora Conceição Neto não me esqueço que foi a primeira pessoa a desejar-me parabéns pela História de Angola a dizer que ela própria tentou fazer uma e desconseguiu mas desconseguir em Angola não é não conseguir é desistir de conseguir portanto a professora Conceição Neto também pode escrever uma História de Angola ela e outros historiadores nossos compatriotas ou não. Portanto a minha História de Angola não esgota a História de Angola o título é meu. As outras observações são alterações da primeira para a segunda edição na verdade entretanto já estamos com uma terceira pela frente eu não tenho em primeiro lugar acho que vamos lá ver a primeira edição foi em 2016 a segunda em 2017 porque a primeira esgotou rapidamente e agora uma terceira em 2019 será que é muito tempo três anos para um historiador alterar muita coisa naquilo que escreveu se o livro fosse se eu fizesse uma edição ao fim de dez anos certamente que haveria entretanto já tenho tomado notas de muitas coisas para acrescentar ou para modificar aqui ou ali mas eu penso que três anos não é muito tempo e as duas primeiras então de 16 para 17 foi um ano e meio em todo o caso houve uma coisa que me apercebi porque eu tive oportunidade e disse-o e escrevi-o na nota à segunda edição agora também já tenho uma nota à terceira houve algumas pessoas nomeadamente colegas meus historiadores que me aconselharam a fazer um índice remissivo ou um índice onomástico o índice onomástico tem o que tem eu tinha e tenho comigo no meu computador o original do índice onomástico tem muito mais nomes do que aqueles que passaram porque aí sim aí é que foi a editora que teve proceder a um critério de número de páginas digamos assim e quanto às opiniões a meu respeito elas foram publicadas noutros veículos antes de antes de serem publicados aqui neste livro e a editora achou por bem reproduzi-los é tudo o que eu tenho a dizer para já esse respeito mas estou disponível a outras questões professor numa das suas declarações diz por exemplo que este este livro não é de modo algum livro académico diz que é não não o professor o professor diz isso e depois a professora Conceição Neto diz olha ainda bem que o autor da obra diz que não é uma obra académica porque só é mesmo interessante para quem digamos não conhece a matéria vertida no livro mas se quiser eu digo o que ela escreve sobre este assunto ela diz e faz bem o professor Alberto em dizê-lo já que a obra será estimulante sobretudo para quem não conhece o tema vamos lá ver uma coisa as pessoas têm a liberdade de fazer as críticas e observações que quiserem a professora Maria da Conceição Neto é uma académica se para ela como académica o livro não tem interesse ela está no seu direito e na sua liberdade mas hoje já havia outros académicos e não são poucos interessarem-se por este livro nomeadamente em Angola em Portugal e no Brasil académicos para fora fora ao público em geral já havia até especialistas em história de Angola estudiosos em história de Angola basearem-se neste livro basearem-se consultá-lo digamos assim que é a função é a opinião pessoal dela e eu tenho que respeitá-la mas não é uma opinião uniforme já para fechar este capítulo porque a crítica tem seis páginas a professora Conceição Neto escreve por exemplo não se justifica por exemplo que o século XVIII ocupe pouco mais de 50 páginas da página 421 a 476 e quase exclusivamente consagradas à área Congo a sul e a norte do Rio Zaire e aos governos pombalinos e outros aspectos da pequena colónia portuguesa de então acha que o livro devia digamos ter uma extensão maior para a dimensão digamos do país da altura e como é que responde a crítica nestas afirmações que faz a professora Bom neste caso no caso concreto do século XVIII eu admito que o século XVIII deveria ter algumas análises e porventura terá em outras edições elas estão lá elas estão lá no livro não estão muito desenvolvidas mas estão no livro estão feitas abordagens ao que se passava na época por exemplo nos reinos ouvimbundo do Planalto Central e as chamadas guerras do nano que ameaçavam estou a dar exemplos soltos que se passam no século XVIII e que não dizem respeito nem aos governos pombalinos nem a Luanda que são do sul da Angola e que são uma matéria que aliás é muito cara aos estudos da professora Conceição Neto as chamadas guerras do nano do Planalto que era como os portugueses designavam os assaltos que eram feitos sobretudo à cidade de Benguela à feitoria de Benguela e alguns portanto e algumas notas também a respeito da organização e da interação do comércio no interior do Planalto talvez não tenha desenvolvido tanto quanto desenvolvi outros aspectos da Norte mas eles estão lá no livro deixa-me só colocar aqui uma questão que tem a ver com a apresentação na altura da apresentação da obra que o professor Jean-Michel Mabé Cotalli escreve o seguinte Alberto Oliveira Pinto tomou um risco muito grande ao escrever este livro é algo de muito atrevido em termos metodológicos porque é entre a memória e a história o professor Jean-Michel Mabé Cotalli não escreve isso sobre a história de Angola escreve isso sobre um outro livro meu que é A Criança Branca de Fanon Exato deixa-me discorrer até aí e depois o doutor Luís Bernardino em relação a esta questão Exato deixe-me só introduzir este elemento de facto eu não queria tratar apenas deste livro mas o nosso tempo como foi combinado não me permitiu que nós falássemos de outras obras mas em relação a esta obra a que se refere depois o doutor Luís Bernardino questiona o vazio que existe entre a data em que Alberto Oliveira Pinto sai de Angola e a data em que regressou já adulto que ele considera aqui aí um lapso é uma crítica que merece digamos algum tipo de consideração da sua parte em relação a esta obra da Criança Branca de Fanon o que eu tenho que dizer basicamente a Criança Branca de Fanon é uma obra à parte da história de Angola não tem nada a ver Criança Branca de Fanon é um trabalho meu que eu fiz no âmbito de um conceito criado pelo historiador francês Pierre Noir chamado Ego História em que é que se define a Ego História para o Pierre Noir uma Ego História é mais definida para aquilo que não é do que para aquilo que é ou seja a Ego História não é uma autobiografia não é um currículo de vida não é uma profissão de fé não é uma psicanálise então o que é a Ego História a Ego História é uma análise que o historiador que um historiador faz com a mesma frieza com que fez em relação aos factos que estudou e o historiador analisando-se como produto da própria história que estudou e quando eu me interroguei eu sou produto do que ocorreu-me imediatamente que eu nasci a 8 de janeiro de 1962 e que os meus pais me contaram várias vezes e depois ainda assisti a algumas consequências disso e que os meus pais me contaram que viviam em Luanda na época de como eles e a grande maioria dos colonos em Luanda se encontravam num ambiente de medo perante aquilo que se na época o governo colonial convencionou chamar o terrorismo por exemplo então a criança branca de Fanon é um ensaio da Ego História que não tem nada evidentemente agora podemos discutir eu já dei uma entrevista sobre já falei sobre isso em vários locais a gente pode evidentemente discutir em que medida é que o Ego Historiador por vezes não se torna biógrafo quer dizer por vezes não vem o lado por vezes não sai daquela frieza que o pé não há de fim e não se torna e não aquece o ambiente em certos momentos agora basicamente o que tenho a dizer é isto o professor João Michel Móbeco Tali que prefaciou a obra aliás não fui eu quem lhe pediu o prefácio foi a editora eu tinha projetado uma outra pessoa para fazer o prefácio o professor João Michel foi a editora que enviou o livro para Washington e ele passado um mês foi uma surpresa mandou-me o texto depois tive que o rever porque ele fala português mas por vezes há ali um texto de 20 páginas em que ele me disse que esteve entusiasticamente a escrever o prefácio à criança branca de Fanon eu acho dos melhores prefácios que me foram feitos equiparáveis aos prefácios do meu falecido professor Alfredo Margarido e do meu ainda graças a Deus ainda não falecido professor Eli Cabo Colô foi dos melhores prefácios que me foram feitos e ressalto que o professor João Michel chamou a atenção de um aspecto o género da ego-história é de facto onde se pode ver o confronto entre a memória e a história ou entre o testemunho e a história e é esse o desafio diz eu como o meu caro amigo há pouco citou é esse o desafio que o Alberto Oliveira Pinto procurou fazer deixa-me chamar aqui a atenção dos nossos ouvintes que em relação a esta questão a última questão apresentada teve a ver com o ensaio a criança branca de Fanon que é da Mercado Letras Editores 2018 e não propriamente da obra que é a base desta entrevista que é a história de Angola terceira edição da pré-história ao início do século 21 do professor Alberto Oliveira Pinto onde é que começam realmente e estamos a voltar novamente para a obra onde é que começam onde é que começam realmente os conflitos entre os três movimentos em Angola quando parecia estar tudo bem eu respondo-lhe essa questão mas o professor o Jean Michel Labeca está ali tanto mais autorizado do que eu a responder essa questão eu penso que os conflitos começaram ainda durante a própria luta pela independência já em 1907 se é que não começaram antes porque ainda antes da luta começar já em Brasaville já a UPA que depois se torna a FNLA a partir de 1962 já a UPA acusa o MPLA de ser um movimento de filhos de colonos um movimento de mestiços e o MPLA acusa a UPA de ser um movimento tribalista de bacongos a partir de 1961 logo que se inicia eu chamo-lhe a guerra pela independência o professor Jean Michel gosta de dizer a luta armada a verdade a luta armada pela independência nós vamos assistir a confrontos alguns deles até bélicos num deles ou vários mas alguns deles a memória do MPLA porque é uma coisa que é importante eu não faço parte de nenhum partido político mas penso que o grande desafio neste momento na historiografia angolana é a sobreposição de memórias uma coisa é a memória do MPLA outra é a memória da FNLA a memória da UNITA temos que contar com elas todas para fazer a história de Angola mas na memória do MPLA é bem conhecido o caso da Diolinda Rodrigues do espadrão Camus que foi nos anos de 1960 e já nessa altura se nota que há confrontos entre os movimentos de libertação ora depois quando chegam ao Acordo de Alvor mais não é do que uma forma deles conseguirem enfim libertar-se do colonizador libertar-se de Portugal e a partir daí portanto cada um deles aspirar à independência da Angola agora uma coisa é certa qualquer um deles aspirava a toda a Angola não a uma parte da Angola portanto eu penso que o confronto entre os vários movimentos remonta às suas próprias origens no processo sim há bocadinho tinha mencionado o meu outro livro A Criança Branca de Fanon eu não sei se não é demais eu dizer aqui porque é que o livro tem aquele título não vem nada a propósito do que estamos a falar agora mas porque é que se chama A Criança Branca de Fanon porque no livro de Franz Fanon Pelo Negras Máscaras Brancas quando eu li pela primeira vez esse livro e li-o já tardiamente eu já tinha 38 anos já foi no início do século no quinto livro no quinto capítulo ligo há uma personagem de uma mãe europeia branca e mais um filho branco em que digamos em que a mãe aponta o filho o menino aponta para um negro que vai a passar diz olha está ali um negro e a mãe manda-o calar e diz chiu que isso é feio dizer quer dizer e eu quando li aquilo eu lembrei-me da Luanda dos anos 60 eu filho de colonos e branco e criança branca em Angola nos anos 60 e eu vi mas eu fui esta criança eu e outros filhos de colonos da minha idade quantos locais de Luanda claro que não era proibido a nenhum negro entrar num restaurante mas lembro perfeitamente dos restaurantes da ilha por exemplo Pezinhos da Água ou outros ninguém ia interromper impedir um negro de entrar e de pagar a sua desde que pagasse a sua conta agora entrava um ou dois e as pessoas observavam evidentemente que as crianças eram as primeiras a dizer para os papás e para as mamães está ali um senhor preto sentado naquela mesa e o pai e a mãe diziam não falas não digas isso em voz alta que isso é feio ora eu penso que o racismo português o racismo do colonialismo português estava aqui e portanto nessa minha igual história eu fui evidenciar esse aspecto achei que foi importante pronto podemos voltar à história da Angola Exato em 1959 o senhor escreve por exemplo que a PIDE prende vários angolanos no estrangeiro aqui em Portugal os dos quais e a lista foi crescendo mas chama-me atenção aqui o facto de Elidio Machado ter tentado em vão fundir o MIA no movimento de libertação nacional de Angola que era o MLNA constituído na maioria por intelectuais portugueses de ideias socialistas e comunistas sócios da sociedade cultural de Angola há um grande conflito em Angola que tem a ver com o primeiro líder do MPLA portanto eu mesmo na diagonal lia lia a sua obra também não me foi possível muitas vezes tentar perceber quem foi este primeiro líder o presidente João Lourenço num dos discursos conseguiu abrir uma parte digamos do VEU mas hoje por hoje depois de ouvir o presidente João Lourenço qual é a opinião que a Alberto Oliveira Pinto tem em relação a este assunto pelas investigações que tem feito pelas investigações que tenho feito e foi essa a orientação que segui neste livro que se pretende um compêndio como tenho dito e eu cito os autores que li investigadores que se debruçaram sobre essa questão antes de mim e aí tem que realçar além do Jean-Michel Mabeco está ali tenho que falar de várias vezes o Carlos Pacheco o Carlos Pacheco como investigador nesta parte da história é um bom investigador desde há anos que ele tem um livro onde ele demonstra que efetivamente o MPLA com esse nome vai aparecer em janeiro de 1960 na conferência de Tunis o que havia antes eram vários movimentos que acabam por se congregar no MPLA Movimento Popular de Libertação da Angola expressão expressão que aparece que já tinha aparecido numa carta de Viriata Cruz a Lúcio Lara dizendo há que criar um amplo movimento popular de Libertação da Angola e o grande teórico e obreiro digamos assim fundador do MPLA é a Viriata Cruz mas haverá problemas internos que vão aparecer sobretudo a partir de 1962 Agostinho Neto tem um papel importante sem dúvida que emerge mas Presidente João Lourenço e outros membros influentes do MPLA apesar de terem uma opinião contrária em relação a quem foi de facto o primeiro líder do MPLA a questão que eu coloco em função disto é porque é que há digamos esta divergência no nome da pessoa que de facto foi o primeiro dirigente do MPLA porque é que há esta confusão eu penso que a questão outras pessoas poderiam responder melhor do que eu mas eu dou a minha opinião pessoal a questão não se coloca só no nome a questão que coloca-se também na data da fundação do MPLA porque segundo um determinado discurso premeditariamente político do MPLA e já dos anos 1960 portanto já o MPLA está com apoios internacionais etc cria-se o mito de que o MPLA terá sido fundado em 1956 na casa de Elírio Machado em Luanda casa essa que eu conheço eu acho que é um lugar de memória esse sobrado da Baixa de Luanda eu acho que é um lugar de memória para ser preservado mas na verdade segundo a documentação de que dispomos e bem antes de mim o Carlos Pacheco e o e o Jamichão Mabé que está ali entre outros investigadores e até pessoas da época que viveram estes acontecimentos e que ainda estão vivos alguns deles as informações que me chegam é que o que foi fundado em 1955 foi o Partido Comunista Angolano e em 1956 o PLUA Partido da Luta Unida o MPLA em si só aparece em 60 pronto agora a gente vai a Luanda e eu acho muito portanto a casa de Elírio Machado está indicada como o lugar de memória em que foi fundado o MPLA eu espero que aquela casa continue a ser preservada não obstante a verdade a meu ver da fundação do MPLA ser outra Agostinho Neto entretanto entra para o movimento já na qualidade de MPLA que é o partido que nós conhecemos hoje portanto como é que ela aparece digamos na liderança do MPLA antes de Agostinho Neto ser oficialmente o presidente do MPLA que é a partir de 63 antes disso Agostinho Neto já era considerado pelos fundadores do MPLA portanto desde 60 ele já era considerado um presidente de honra porque quer queiramos quer não ele era um herói que tinha estado preso pela PIDE além de ser poeta etc por um lado Agostinho Neto tem uma intervenção importante durante a segunda metade do ano 1960 a minha questão tem exatamente a ver com esta distinção que se faz de Agostinho Neto quando por exemplo já em 1959 haviam outros angolanos que tinham sido presos pela PIDE em Portugal dentro da mesma configuração do crime que a PIDE achava que eles estariam a cometer eu penso que Agostinho Neto tinha reputação por esse facto e tinha reputação em Angola por esse facto mas eu acho que há um por acaso ainda não há muito tempo em Bruxelas tive a oportunidade de fazer uma conferência sobre essa questão há uma há uma iniciativa de Agostinho Neto que eu acho importante registrar que são que é corresponde à primeira metade do ano 1960 em que ele sai de Lisboa propositadamente e legalmente plenamente legalmente para abrir um consultório em Luanda e durante esse período ele efetivamente estabelece não só relações com o MPLA que está julgo que ainda em Conacri nessa época assim como com uma movimentação dentro de Angola de operários angolanos e em que ele consegue estabelecer a ligação entre Manuel Pedro Pacavira e Lúcio Lara e consegue convencer que tudo consegue fazer com que tudo passe a fazer parte do MPLA e aí Agostinho Neto tem um papel muito importante muito determinante e ao fim desses seis meses em meados do ano de 1960 como é sabido é preso por iniciativa aliás pelo próprio diretor da PIDE em Angola pelo próprio São José Lopes que vai prender ao consultório e depois vem a fase em que está alguns tempos em São Tomé mais tarde em Lisboa e em 1962 ele vai aderciar de Lisboa e irá ter com os membros do MPLA ainda a Conacri bem em todo o caso quanto ao resto do que se passa julgo que não me cabe a mim estar agora a fazer neste momento as minhas análises mas posso dizer que o professor Jean-Michel Mabé que está ali por exemplo analisou isso profundamente o que se passou dentro do MPLA agora a questão para mim sempre nisto e noutras coisas é como é que a história como é que se fazem falsificações da história pronto nós não podemos fugir aos factos e muitas vezes por razões de ordem política a história tem que ser falsificada e dizem-se mentiras eu não gosto do termo em verdade então criam-se mentiras pronto julgo que esta esta mentira cá está repito não gosto do termo em verdade está relativamente superada quer dizer é o chamado segredo do polichinelo já toda a gente sabe em todo o caso eu também penso que hoje isto é um caso isto é uma opinião pessoal do que estamos presentemente a viver em Angola estamos numa fase de libertação de ideias de diálogos de discussão acho que se deve discutir tudo mas acho que uma coisa temos de ter sempre em conta o politicamente correto existe sempre existe em Angola existe em Portugal existe em qualquer lado agora os historiadores e os cidadãos mas particularmente os historiadores devem procurar a verdade uma última pergunta começo com uma afirmação sem realizar em qualquer consulta prévia entre si a FNLA ou MPLA e a UNITA argumentando terem sido os únicos a fazer a guerra da independência reivindicaram a chamada legitimidade revolucionária portanto o direito à exclusividade em detrimento de qualquer outro partido angolano para encetar em negociações com o colonizador português na transferência da soberania política sobre Angola a essência do conflito depois de 1975 parte justamente desta falta de concertação atenção essa legitimidade os três movimentos reivindicaram-se como os únicos legítimos com quem Portugal poderia negociar a independência de Angola porque haveria outras associações independentistas que poderia entrar na mesma negociação mas os três movimentos reivindicaram essa legitimidade e quem governava Portugal na época reconheceu-lhes essa legitimidade eu penso como me perguntou eu penso que isso já tinha que ver com uma competição no mínimo dos mínimos entre os três portanto eles queriam ter esse estatuto e sabiam que o acordo da alvor era um ponto de partida para chegarem para terem esse reconhecimento e evidentemente posteriormente começarem a guerrear-se mas a guerrear-se entre si agora já sem intermédio sem a interferência da potência colonizadora poderíamos ir mais longe poderíamos analisar isso dentro da época em que se passou Portugal na época também se confrontava Portugal e os colonos portugueses e também a própria sociedade portuguesa e quem governava Portugal também se confrontava com um dilema que era por um lado aqueles que defendiam para as colónias apenas uma autonomia e que procuravam criar uma espécie de como o Manuel se tardia que era a posição do general Spino e aqueles outros que mais realistas porventura que achavam que agora era tarde para isso e agora havia que de facto que a independência teria que ser uma coisa imediata pronto também podemos analisar nessa perspectiva da época A justão do processo de Portugal viria a arrepender-se eventualmente mais tarde muitos arrependeram embora eu penso que de nome do meu ponto de vista pessoal e como investigador eu penso que era difícil que os acontecimentos tivessem passado de outra forma pelo lado português pelo lado português eu penso que era difícil pelo lado angolano as rivalidades entre os três movimentos são hoje óbvias eu penso que era muito difícil portanto o projeto de integração defendido pelo jornal Spínola era inviável a meu ver não apenas não era apenas inviabilizado pelos três movimentos MPLA e FNLA e UNITA era inviabilizado até pela própria sociedade colonial angolana porque é uma coisa que se fala pouco também e essa a mim como filho de português como filho de colonos marcou-me tanto e acabou por ser a minha especialização no meu doutoramento é como é que a sociedade de colonos em Angola estava tão mal informada acerca do que se passava em grande medida porque eles próprios queriam estar mal informados portanto atendendo e os tais dois terços de população branca também se fala pouco mas que cresceram em apenas 13 anos em Angola a maior parte dessas pessoas foram apanhadas completamente desprevenidas o resultado não podia ser outro mas que poderia ter acontecido e isso também fez com que vários políticos portugueses da revolução de 25 de abril tivessem receio mas que poderia ter acontecido teria sido uma revolta do género da revolta da Rudésia ou seja uma revolta de brancos e do menino de brancos isso também causou medo não aos movimentos de libertação angolanos estou a crer mas causou medo a alguns dirigentes portugueses da época portanto acho que esses aspectos têm todos que ser tidos em conta e a meu ver eu falei deles agora porque eu penso que eles se prendem com o discurso colonial português que tem sido um tabu e não é só um tabu em Portugal também é um tabu em Angola ele também faz parte da história de Angola a herança colonial a herança da mentalidade colonial ela existe na sociedade angolana e eu penso que é importante salientá-la Professor Alberto de Oliveira Pinto muito obrigado por esta hora de entrevista portanto e certamente vamos conversar mais vezes Muito obrigado João de Almeida e muito obrigado mais uma vez estou à disposição sempre que quiserem Obrigado Alberto Oliveira Pinto é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa em 1986 é doutorado em História de África na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa é licenciado em diversas universidades portuguesas e é investigador do Centro de Estudos sobre África Ásia e América Latina e do Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa é membro da Associação Portuguesa de Escritores e da União de Escritores Angolanos é escritor premiado e foi também distinguido com o Prémio Sagrada de Esperança o mais importante Prémio Literário Angolano pelo Romance Mazanga em 1998 e pelo livro de Ensaios Imaginários da História Cultural de Angola em 2017 João Dois Pontos como sempre é gravado no Centro de Negócios do Hotel Vip Grande Lisboa em Entre Campos eu sou João da Almeida bom dia João Dois Pontos Amém Amém Amém